Todos os jovens são o nosso futuro. Todos. Não adianta olhar só para alguns e deixar os outros para trás. Eu, pelo menos, eu sei que eu não vou fazer isso. Porque todo dia eu me pergunto o que vai acontecer com os adolescentes e crianças que não têm acesso a um bom colégio. Aqueles que não têm quem mostre que o estudo pode sim ajudar a achar um rumo legal na vida. E a gente vê tantos adolescentes por aí precisando de um rumo. Tantos. Às vezes eles só precisam de alguém que entenda que cada um tem sua dor e sabe o tamanho dela. Às vezes eles só precisam de alguém que se importe de verdade e diga, olha, acredita na educação. Acredita. Porque se todo mundo acreditar, aí sim as coisas vão poder mudar. Eu estou muito atrasada. Eu estou presa aqui dentro do túnel. Não sei o que está acontecendo. Acho que tem uma obra aqui na frente. Por favor, faz um favor para mim. Pede para os alunos irem lendo na... Na página 28, os poemas de Gonçalves Dias. Tá, obrigada. Por que isso aí na frente? Abaixa, abaixa! Abaixa, abaixa! Abaixa, abaixa! Não acredito. Todo adolescente tem a idade dos meus alunos. Você vai sair daqui para trabalhar numa ONG, é isso? Não, eu vou sair para tentar levar a educação de qualidade para quem precisa, como eu sempre quis, Marcelo. Quero ver a Gabi ter coragem de largar esses meninos. A verdade é que eu entendo, Paulo. É que às vezes parece realmente que você se preocupa mais com seus alunos do que com seus filhos. Ou, você esqueceu que faz parte da vida de uma professora zelar pelos seus alunos? Com emoção ou sem emoção, professora? Sempre com emoção. Sou filho das selvas? Nas selvas? Cresci. P. As do Alves. Ele está estranho. Ele está oscilando, não é só para leitura. O que é isso? Obrigado, filha. Cavaco? O que que tá acontecendo aqui, gente? Eu tô falando um assunto importante. Cadê ela? Ela saiu correndo. Tava morrendo de vergonha. E ele teve coragem de fazer isso. Invadir sua privacidade desse jeito. Eu, se fosse você, ia agradecer por esse cara talante. Como que eu vou olhar pras pessoas agora? Acredita em mim. Vai passar. A vida ainda não começou pra valer. Então, se você topar com um erro, você vai ter a chance de consertá-lo. Fica a prova, Gabi. Fica. O que essa gente tá fazendo na minha casa? Solta ele! Meu Deus, o que que é isso? Pai, fala comigo! Pérola. Você sabia que meu pai tava envolvido com corrupção? Que não, o que? O que que é isso, Pérola? Pai! 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 Pérola! Pérola! Pérola, acorda! Você tá me falando que eu vou ter que estudar no colégio do Alex. Lá em Botafogo, mãe. Será que ele tem ideia do tamanho da humilhação que ia ter um pai preso? E o pessoal aí do Contamínio, todo mundo me olhando torto. É, eles pensam que eu não percebo, pra te dizer. Aliás, o que que você tá fazendo aqui que ainda não foi embora? Eu não vou largar a senhora desse jeito, não. Beijo. Minha filha. Ai, mãezinha, que saudade. Não dava pra continuar lá em Barretos. A saúde da minha mãe, ela não tá boa. Como é que você apareceu assim do nada? Eu sou a Maria Alice, filha da Rosália. A senhora é a última esperança da minha filha Maria Alice, porque se ela não conseguir essa bolsa aí, ela vai ter que voltar pra São Paulo. Eu não sabia que você tava na nossa turma. Daqui a pouco eu vou entrar no meu quarto pra dormir na minha cama e você vai tá lá também. Vem, Alex. Beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Você nunca vai falar nada da sua vida lá em Barretos, do que que você tá sentindo? Eu acho que eu nunca precisei falar sobre mim. O que que você tá sentindo agora, Maria Alice? Eu não sei o corpo, eu, o meu corpo. Deixa, eu me deixo. Só queria ser igual ao meu avô, continuar o sonho dele. O cara é tudo que eu tenho. Até parece que sempre fui eu e o seu reitor. Você tem que parar com essa timidez. Acredita mais no seu estilo. Não existe garota nesse mundo que resista ao charme e à elegância de um laroche. Diz pra mim. Mas agora que eu tô perto de tudo que eu mais gosto, fico mais à vontade. A vida é curta, eu lia numa camiseta. Eu tenho que ir. Tudo bem, eu vou arrumar as coisas e pegar meu ônibus. Tirar a máscara que cobre o planeta. Jogar a três por quatro lábios. Harmonia e melodia agora, estamos se relacionando numa boa. Conta uns 20 segundos e aí você pode tirar a venda, tá? Tá. Fica aí. Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê Você entrou naquela porcaria daquela escola com um objetivo. A Flora me trata com maior consideração. Você não precisa de consideração, não. Você precisa de dinheiro, ouviu? De dinheiro. O que mais que você queria ter e não tem. Você tá aí, a mãe na cadeia. Tá puxado, pai. Tá muito puxado. Olha, se o Alex não sair do banheiro, eu não tenho como me arrumar. Vem, meu filho. Agora o rodo. Então, cova rápido. Agora pula pra cadeia. Isso, pula. Ô, Flora, eu ainda não terminei, olha lá. Meu cabelo tá horrível. Quase um rabo. Beijo, xixi. Beijo, vai. Mãe, por que você teve gêmeos, hein? O Alex tá se chamando mais mala. Não foi a escolha minha, Flora. Pode ter certeza. Você tá sempre em primeiro lugar. Não vou mais sair da escola pra trabalhar na ONG. Que decisão maravilhosa. É a ONG que veio até ela. Você conseguiu o que você queria. Você é incrível, tá? Você é... Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando cheia de serói. Da dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos sambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derretem que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Vem fazer a prova. Vem, filho. Eu sou o Pátio. Vem fazer a prova pra todos eles, Gabriel. Isso foi bem. Rafael? Gabi? Então a Gabriela do Sapiense é você, né? Rafael da ONG é você? Meu Deus! Confessa que você sabia que o diretor da ONG era o Rafa? Claro que não! Eu era louco por ela, Vinícius. Louco? Então foi essa dona que partiu seu coração? Eu lembro que uma vez eu cheguei a escrever pra sede da ONG que ele trabalhava. Ele te respondeu? Nem pra mim. Ela nunca respondeu, ela simplesmente... Bom, ela sumiu, né? Eu só não quero te ver sofrendo, de mesa. Daquele jeito. Nem quero te perder. Hum, hum. Eu falo o que aconteceu todo esse tempo, Gabriel. Você é casada, você tem filhos, já sei. Você é feliz? Se você não tem medo, se você não tem vergonha, se você não tem segredo, se você sonha, Se você tá feliz, se você tá contente, se você mete a cara, se você mete o tente. Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Se você quer falar, se pintou um assunto, se você chega mais, se você chega junto, Se o momento é preciso, o desejo é recíproco, o vento é propício, passou do início. Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Se o relógio parou, se a moda mudou, se o mundo acabou, se o pior já passou, se já era pra ser, Todo mundo sentiu, se já deu pra ver, se já tá por um fio, agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Pois é que já é, pois é que já é, pois é Agora vai!